passa essa foto também pra ele lá aí é 39 alqueiro o cara pega uma caminhonete um pouco de dinheiro, parcela o outro entendeu? aqui no Tuerê 2 sede boa curral bom muito pasto tudo é da fazenda aí 39 alqueiro tudo é da terra aqui do 39 alqueiro fazenda do Cabo do Goiás compra essa aí, ó, feita a pedida dele é 55, viu? só que é arrumada e aí Tchau. Trinta e sete alqueiras isso daí, viu? Trinta e sete alqueiras todas no pasto, casa boa, curral novo, açude para criar peixe. Há quarenta e cinco mil por alqueiro. Pega uma entrada e combina prazo no outro, viu? Pode divulgar isso daí. É aqui no Tuerê também. Tô diretamente com o dono. Tchau. 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 Tchau.